Salve galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca, que Ney Batista com vocês, dessa vez trazendo uma mega entrevista com o Lúcio de Campo Grande, nos concedeu uma entrevista sensacional, essa entrevista pessoal vai ser dividida em duas partes, porque realmente ele tem muita coisa interessante para falar, é uma lenda viva da Sinuca, já enfrentou vários jogadores, taco forte, ele já teve jogos, vocês vão escutar a história dele, sensacional, é uma história que ninguém não sabia, até eu fiquei surpreso, ele realmente tem muita coisa para falar, e eu acho que duas partes nem pouco pela história do Lúcio, o Lúcio é um cara conhecido como vovozinho, lá em Campo Grande, em toda a região, um jogador muito carismático, gente boa demais, então ele nos concedeu essa entrevista, uma entrevista muito simples, eu não sou um profissional nas entrevistas, espero que vocês me entendam, mas a gente tenta levar com humildade as informações dos jogadores, beleza? Então se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí, não vai ser só essa entrevista pessoal, vai ter mais e mais entrevistas, já falei com alguns outros atletas, ele já nos concedeu, vão fazer novas entrevistas com a gente, então fica ligadinho no canal aí, sempre com jogos, de torneio, desafios, né? Estão passando por esse momento difícil agora, dessa pandemia aí, mas Deus vai abençoar que vai dar tudo certo, que a gente vai passar por isso e logo vem os grandes eventos aí para todos os amantes da sinuca, beleza? Então, tamo junto aí, vamos aí curtir essa grande entrevista do Lúcio de Campo Grande, essa é só a primeira parte, valeu? Agradecer nossos parceiros aí, a footbats.net e a 3x7 diversões, tamo junto galera, valeu! É isso aí pessoal, salve galera do canal Sinuq MS, estamos aqui hoje em Campo Grande, vamos entrevistar essa lenda da sinuca aqui, Lúcio Correia, um vovô aqui de Campo Grande. Lúcio, primeiramente, que é um prazer aqui estar com você aqui, beleza? O pessoal quer saber um pouquinho da sua história, que você hoje é considerado uma lenda da sinuca, não só no Mato Deus do Sul, como no Brasil todo. Vamos começar, quantos anos você tem? 56 anos. E com quantos anos você começou a jogar sinuca? Eu comecei a jogar de domingo, mais de 27 anos, sendo que meu pai é o João Salão de sinuca e eu já comecei a brincar sinuca desde essa idade. Mas depois fui de perfeição do ano, mais ou menos com uns 15 anos, 16 anos, já tava jogando bem, e daí por diante e o jogo foi aumentado e crescendo. E em 87, fui campeão da cidade, campeão, a Rádio Clube da cidade, e na época tinha arranjo, né, que eu vi aqui os jovens, eu chamava, Robert Cardi, Robert Cardi foi convidado para o evento, eu ganhei desde na época também, fui campeão da cidade, e ganhei do americano. O desafio foi de prazer, de ter um rádio clube, que é um grande enorme livro, Robert Cardi. Foi aí que cresceu o nome do Lucas, foi aí que apareceu o meu nome, e que dividiu muito o Brasil a forma. E aí, mas na época eu não ganhei nada, só o sinucão. Só o sinucão. A sinuquinha deu como na sua vida? A sinuquinha, logo depois que a sinuca grande, que foi difícil você montar um salão, porque em vez de mês é muito alto, apareceu a sinuquinha, a sinuquinha começou a crescer muito, e eu tive que passar, optar pela sinuquinha, porque o sinucão já não tinha mais jogo, então eu preferi entrar no mundo do sinuquinha. É, por falta de patrocinadores lá, ele acha que o sinuquinha era o mais viável? Sim, com certeza, não só como patrocinadores, né, mas o sinuquinha corre muito jogo de aposta, então eu comecei a jogar sinuquinha. E agora, hoje em dia, está tendo muitas empresas que estão investindo na sinuquinha, em alguns atletas. Pra você, o que é esse incentivo hoje no sinuquinha? O incentivo, esse patrocínio, é o mais importante que tem pra qualquer atleta, não só pra sinuquinha, mas pra qualquer tipo de esporte. Em todo esporte, as pessoas sofrem por falta de patrocínio, por falta de apoio. Porque um atleta, a gente jogar, por exemplo, igual o jornalista que afirma, que aí fica grande, eu sei que a dificuldade de vir, a despesa é alta, então, o patrocínio hoje veio pra ajudar e muito. E acredito e espero que apareçam mais empresas, que apareçam mais pessoas interessadas e que vocês vão apaixonar por tudo. Fazer como o nosso amigo Dino, né? O Dino sempre trazendo evento pra Campo Grande, é já, um dos projetos, pessoal, pra grandes eventos aí em 2021, beleza? E é um apoiador do Brasil, um apoiador dos atletas do Brasil todo, porque ele traz o atleta aqui pra jogar com o russo, ou fazer boas apresentações. Então, isso é o que falta muito, hoje, na segunda linha, beleza? É, em relação às regras aqui de Campo Grande, se joga a bola 8. E no Brasil, em geral, não toda cidade, mas em geral, você vê o Paro-Inca. O que você acha dessas regras? Você tem alguma dificuldade? Quando você viaja, você tem alguma dificuldade coisa para o Paro e ir pra lá fora? Com certeza, com certeza. É, essas regras mudam muito. Não só no Camarante, vamos lá pro Sul e fora São Paulo, fora outros lugares qualquer, se você tem uma ideia, em Campo Grande é uma regra. Eu viajo daqui a 200 km na cidade de Água Clara, a regra já é diferente, treinador já é diferente, diante do nosso próprio estado. Então, se você é acostumado a jogar o maior ou o menor, e você chega lá, a regra é diferente, é a tal da regra suja, e hoje prevalece muito, porque São Paulo é o maior centro do Sul, como hoje, da Silupinha. Então, lá, os eventos todos são realizados em regra turma. Então, a diferença é muito grande. E acaba sendo uma vantagem pro jogador de lá, né? Com certeza, né? Mas é isso mesmo. Aqui nós estamos aqui também, pessoal, com o Piauí, o lobisom da minha noite, está aqui no Campo Grande, esse final de semana aqui, esteve jogando com o Lúcio aí. É legal, Piauí, hein? Vamos falar, ó, o que você achou de estar aqui participando aqui? Gostei muito de vir aqui pro Mato Grosso, jogar aqui com essa fera aqui, que é o Lúcio, viu? Está de parabéns, não só porque, independente de vitória ou derrota, o jogador, ele ganha em pé, viu? E quero agradecer aqui o Ney Batista, senhor PMS, e o Dino Coimbra, que patrocinou aí a viagem do lobisomem. E quero agradecer a todos os pessoal aqui do Mato Grosso, que nos recebeu muito bem, viu? Um abraço aí do lobisomem. É isso aí, pessoal. O lobisomem teve por aqui, mas já teve muitos outros estados fortes também, passando por aqui, certo? O Lúcio aí atendendo todo mundo, tratando todo mundo bem. O Dino incentivando muito a sinuca aqui, como eu tenho. O Dino tem o canal dele, pessoal. É só você se inscrever lá, Coimbra Sinuca, beleza? Vamos dar um like lá, dar uma força pra ele. E qual é o jogo, assim, que você jogou, que você considera que foi um jogo que marcou pra você? O jogo que mais me marcou foi um jogo que eu joguei em Ponta Porã. Isso eu tinha 23 anos, que foi um jogo muito caro. Jogou foi eu e o Roberto Carlos na época que ele estava no óbvio da banda. E eu fui conhecido, porque eu tinha ganhado aqui em Ponta Porã dele. Então, meu nome já estava correndo por aqui no estado. E eu fui convidado, eu e o Roberto Carlos, pra gente fazer um desafio com o argentino em Ponta Porã. Foi o jogo mais caro da história do Brasil. Eu acho que no Brasil não existia um jogo mais caro que esse. Era uma melhor de 5 na régua brasileira e uma melhor de 5 na régua argentina. O jogo era 90 mil dólares em cada régua. Entendeu? Eu não acredito que no Brasil eu peguei um valor mais que esse. 90 mil dólares hoje, né, Lúcio? Ou pela apontação hoje, aí tá quase 500 mil reais. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro em uma disputa muito curta. Foi aonde eu senti mais o jogo por causa disso, porque não deu tempo. Se eu pudesse ter optado, mas o patrão falou pra jogar dessa maneira. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu poderia ter chamado ele e explicado, eu falava, olha, esse valor pra gente jogar, não tem problema nenhum. Mas acontece que a gente tem que medir as forças do adversário. Não dá tempo de saber se posso ganhar dele ou se perder de repente, não dá tempo de você realizar um bom jogo, não é bom? É, isso tem ideia, mais ou menos assim, na sinuquinha, como o sinucão, qual os corneios você já ganhou, algum teve uma premiação diferenciada. Olha, eu, em Copa do Brasil, sinucão, vamos falar desse lugar. Em Copa do Brasil, a segunda força, quem realizava na época era o Baviais, eu fui campeão em Uberlândia e fui campeão em Sacoalhena, em Rio de Janeiro. Aí, outros de expressão, campeonato brasileiro, eu fiquei em terceiro lugar em Franca, eu fiquei em segundo lugar em Anapa, em Goiânia, e em quarto lugar, se não me engano, foi no Rio, parece, não estou na verdade. É, e teve o último turninho que você foi campeão aí, lá com o nosso amigo Zé Potocca, né, de Santa Fe do Sul, com certeza em 2018. Nosso grande amigo Zé Potocca, um abraço pra vocês, Zé Potocca. Aí, Zé, beleza. É, e o pessoal quer saber também, é que todo jogador que joga, tá em, né, em evidência aí no Brasil, o pessoal quer saber qual o taco que você mais gosta de usar, se tem preferência com a sola. Olha, o taco, eu sou acostumado a jogar com o taco, que é um rapaz aqui de Campo Grande, que chama Zonilo Versídio, é um grande fabricante de taco, ele não só vende, não fabrica só pra mim, mas já vende a nível nacional. Pra você ter ideia, né, ele vê o taco, ele tem todinha medida do começo ao final do taco. na medida, então vários, vários, vários amigos de Campo Grande, sempre comprou em contato com ele, mas ele é um excelente profissional, chama o Universídio. É isso aí, realmente, ele fabrica taco demais. Sim, né, sim. Um grande fabricante aí, você também que quer adquirir um taco bom, igual o Russo tem, como entrar em contato com o Universídio aí, beleza. E você tem algum recadinho aí que você quer dar pros seus fãs pelo Brasil todo? Porque você joga, você ganha, vem alguns elogios. Quando você perde, vem mais crítica, né, que quando você ganha. Então essas pessoas não entendem tanto que é difícil jogar com as primeiras forças, né. Você tá ali em sessão, sempre entre os primeiros, não é fácil. Eu penso assim, né. Eu penso que as críticas, quando é construtiva, vale a pena você ouvir elas. Quando elas são negativas, pra te deixar pra baixo, é diferente, certo. Agora, elogio, eu tenho muito mais de crítica. Olha aí. Muito mais, com certeza. A maioria das pessoas ainda programam, eu não tenho terra com ninguém, todos são meus amigos, eu levanto os braços lá, peito aberto, qualquer lugar da cidade, sou muito bem recebido. Principalmente pelo time que eu indo no nosso nível aqui. Olha só. Tem algum adversário que você já jogou, independente se ganhou ou não, e você teria vontade de jogar novamente? Ou algum, se você talvez não jogou ainda mesmo, mas você tem um foco nele, mas não, aquele tem que jogar um dia. Não, não tenho essa vaidade de querer ir atrás de um grande jogador e falar assim, não, eu ganhei o meu estômago, o barbito, o meu é. Não tenho essa maneira. Eu sou um cara que não sou um profissional de sinuca, falar na verdade. Eu tenho as minhas coisas, eu tenho o meu serviço, eu tenho as minhas coisas. Não sou um profissional de sinuca. Eu sou um profissional de sinuca. Você tem uma paixão pela sinuca. Eu sou apaixonado pela sinuca e aqui eu tenho muito patrão. Quando eu falo que eu não quero jogar, ele me curta mesmo. E acaba tendo que jogar. E acaba tendo que jogar. É isso aí. Mas tem pretensão de voltar para o Sinucão, o João Galo ou nunca mais jogou mais? Bom, o Sinucão eu acho que agora é no Rio de Janeiro, né? O maior apoiador lá é o presidente da Confederação Brasileira. Hoje em dia quem é o destaque do Sinucão é o Igor, que representa o Brasil e a Inglaterra. Tem o Noel também, que é um jogador muito forte, que faz execução. E tem o item. Esses são os três principais que eu acho que hoje na área do sinuca. Agora voltar os campeonatos brasileiros, eu espero que volte. Porque eu sou um apaixonado pela sinuca. E eu espero que volte para incentivar a população do Estado do Rio. Na Sinucão, hoje nós temos muitos destaques aí nos estados fortes, que o pessoal gosta de falar. Para você, se fosse para você citar cinco nomes que você considera os mais fortes, quem seria? Vamos lembrar rápido aqui. Vamos lembrar de Goiânia. Marcos Peixeira de Freiton. Marcos Peixeira de Freiton. Tem o Peui. Veio aqui. Forte também. João Paulo da Via Verde. Também é outra fera. Morou em Campo Grande. Um bom tempo. E o Esquerdinho também, que é aquela mataria quase normal. Jardim como todos eles? Todos eles. Na época, o João Paulo morou aqui quase um ano. Eu jogava o primeiro centro. Esquerdinha também morou aqui. Morou em Campo Grande. E agora os outros. Não, os outros foram no desafio. Mesmo que vieram para Campo Grande, depois eu vi. Inclusive a Copa do Brasil é a primeira que eu fiz. Foi eu que fiz em Campo Grande. Na época que eu fui em Campo Grande. Foi o desafio. Eu fui nesse ano. E foi aí que evoluiu mais. Inclusive o desafio de hoje que tem em Siluca. Foi praticamente criado por mim desde Campo Grande. Foi o primeiro desafio do outro dia. Depois que saímos todos os eventos. Sempre damos no Brasil. Eu chamo o grupo de Siluca. O grupo de se interessar pela Siluca. Vê o que é o esporte. Vê o que é a bola. Vê o que é a bola. Vê o que é a bola. Então foi bem. É porque o pessoal quando ia nos eventos. Era só torneio mesmo. Não tinha desafio. Tendo os nomes na Siluca hoje. O pessoal chama. Chama o público. E além de tudo o pessoal dá show né. Não tem como não contar com isso. É. E o que para você hoje. Você tem alguma coisa negativa. No mundo da sua vida. Você acha que deveria mudar. Eu acho que os atletas tem que ser mais profissionais um pouco. As vezes eles pecam em algumas coisas. Entendeu. Mas eu acho que eu não tenho uma crítica assim. Para falar. Não. Tem que mudar isso. Eu acho que. O que é interessante mesmo. Era para eles ter mais patrocínio. Porque quanto mais para os ensinadores. Os próprios atletas. Os próprios atletas. Não se criticam mais. Isso dá valor para nós. Entendeu. Então. É o começo. É. E para. Esse ano aí. Com esse problema de quarentena né. Lúcio. Está meio complicado o pessoal jogar. A gente. Até fez um esforço aí. Para fazer uma parte. Com o pessoal que gosta da Sinoplinha. Mas 2021. A gente espera que dê tudo certo. É. Você tem pranos aí. De viajar. Para as cidades de fora. Para novos eventos. Está pensando em ficar mais por aqui. Então. Eu até. Até fiz um comentário ontem. No grupo da cidade. Que é melhor aposentar. Que é reparar. É. Mas eu recebi. Muita mensagem. Muita gente. Que gosta de ver o jogo. Que gosta de mim. Que me considera. Aí. Muita gente mandou mensagem. Entendeu. Então. Provavelmente. Eu não vou parar. Vou estar um tempo. Por causa do coronavírus. Que está uma situação. Amigo nacional. Preocupante. Mas. Eu recebi mensagem. Dos amigos aqui. Do Jureiro. É. Dino. Você mesmo. Mandou. Do César. Do Andes. Então. A gente. Fica assim. Incomovido. De algumas pessoas. É. Querendo que a gente. Não parte. É. Seria uma grande perda. Não. Seria uma grande perda. Não. Para a galera. Do Sinocão. Das Antigas. Nós jogamos muito. Miguelzinho. Grande Miguelzinho. Foi a maior força. Do Brasil. Na época. Nós jogamos muito. E você. Me mandou um recado. Eu vou ali. Vou jogar com você. De novo. Não pode parar não. Tá ligado. De novo. Mas vamos jogar com o novo. É. Eu gostaria de lembrar também. Do Gabriais. Do nosso amigo. É. O Noel. O Igor. Pítero. Acho que eu já falei. E alguns outros que eu não tô levado. De Beto também. De Goiânia. Um abraço. De Beto. E Miguel. Mais uma vez. Eu vou estar levado com você. Olha aí. O Lúcio tá desafiando. Vai ter que ter esse jogo aí pessoal. Beleza. Vai Lúcio. Vamos. Finalizar aqui. Você tem alguma mensagem. Para falar para alguém. É. Eu gostaria de mandar uma mensagem. É. Para a minha família. Né. Meus amigos. Meus filhos. É. Minha neta. Que tá aqui comigo. Por favor dela. É. É pessoal. A neta do Lúcio tá por aqui. Viu. Eu espero que. O Dino continue assim. Incentivando esse grupo. E como você faz. Como muita gente faz. E aqui a gente tem vários pais também. Eu também tenho que citar um grande amigo meu. Que é o Narizinho. Um abraço para eles. E fora eles tem outros amigos meus. Vários. Amigo. Elenor. Beto. Careca. Todo ferrugem. Todas pessoas que dão uma abraço para você. Tem um menino que eu esqueci. Destaque uma boa mensagem. Ontem à noite. É. Um forte abraço para você Diego. Vamos lá. Passar o coronavírus. Vamos se atracar de novo. Vamos. Beleza Diego. Então pessoal. Para dois mil e vinte e um. Esse ano a gente realmente vai. Tem que aguardar. Passar isso aí tudo. Mas em dois mil e vinte e um. A gente vamos. É. Correr atrás. Fazer grandes eventos. O Dino já me passou aqui. Que em dois mil e vinte e um. Tem pranos aí. De grandes torneios aqui. Eventos. Vai trazer alguns tacos fortes. Vai trazer alguns tacos fortes. O Lúcio com certeza. Vai estar na espera desses. Eventos. Né. Para participar. E jogar. E mostrar o futebol dele. E você tem que ter uma noção. O seguinte pessoal. Algumas críticas. Quando ele joga mal. Né. Jogou. Talvez perdeu. Ganhou. Mas se perde. A pessoa que tinha. Que a Fábio tem que parar. Mas não é assim. Porque tem muito taco forte. No Brasil aí. Que eu não preciso citar nomes. Que quando ganha. Todo mundo elogia. E quando perde. Ninguém está pedindo para aposentar. Né. Então. É jogo. É jogo. É fásimo. Hoje ganha. Alguém tem que ganhar. Certo. Então hoje a pessoa ganha. Hoje a pessoa perde. Mas o Lúcio está aqui. Está pronto para jogar. Com certeza. É uma lena da segunda. Tem um respeito de todos aqui. Em Campo Grande. E no Brasil inteiro. Está certo? Então Lúcio. Muito obrigado aí. Para as entrevistas para a gente aí. Canal Sinucro MS galera. Tamo junto aí. Valeu. Beleza? Um abraço a todos. Noel do Paraná e Lúcio. De Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Olá pessoal. Sou Noel do Paraná. Oito vezes campeão brasileiro. Quero mandar um forte abraço ao meu amigo Lúcio de Campo Grande. Ele que já conheço. Ele que já conheço há quase 30 anos. É um grande incentivador da Sinuca. Viaja por todo o Brasil. E sei de muitas pessoas que estiveram em Campo Grande. E voltaram só com o taco na mão. E ele ficou com o dinheiro. Então é um grande atleta aí do Mato Grosso. E quero mandar um forte abraço a todas as pessoas do Brasil que apoiam a Sinuca. Beleza? Abraço aí do Noel para todos vocês. Meu vovô Lúcio de Campo Grande. Um abraço aí do Lobisomem da Sinuca. Deixa eu falar para você meu rei. Não pode parar a jogatina não viu. Tem que continuar na bilhar. Perdeu ganhar faz parte. E brevemente o Lobisomem quer ter mais desafio com você por aí viu. Quero agradecer aí novamente porque você recebeu nós muito bem aí. Eu ferrinho de Rio Verde. Nosso amigo Dei Batista viu. Valeu meu rei. Tamo junto e misturado aí ó. Fica com Deus. Um abraço. Salve galera do canal Sinuca MS. Essa aí foi a primeira parte da grande entrevista aí com nosso amigo Lúcio de Campo Grande. que nos concedeu lá no dia 23 de junho né. De 2020. Vamos ter mais a segunda parte. Ele realmente fala muito sobre os jogos e tudo mais. Então vai ter muito mais detalhes na segunda parte aí. Algumas homenagens aí de alguns dos jogadores aí que conhece ele e admira a pessoa do Lúcio né. E na segunda parte vai ter muito mais. Então aguardem aí canal Sinuca MS sempre com vocês aí. Agradecer mais uma vez ao Lúcio por nos conceder essa grande entrevista. Beleza? Canal Sinuca MS o canal dos amantes. E aí E aí